Esta fotografia que eu aqui tenho tem 48 anos. 48 anos. É uma fotografia que ficou para a história da propaganda. Esta fotografia é de um banho. Um banho que o então ministro do ditador Francisco Franco, em Espanha, tomou junto da pequena localidade de Palomares, no sul de Espanha, depois de um acidente radioativo, da responsabilidade dos norte-americanos. Bem, se cito este exemplo, é porque o líder parlamentar do Partido Socialista acabou aqui de fazer esse mesmo exercício. Tal como o ministro franquista que foi tomar banho na praia de Palomares, o senhor deputado, o senhor deputado Berto Messias, também disse, para sossegar a população da Praia da Vitória, que aqui estou eu, aparentemente intacto e sem qualquer tipo de problema, o que existe quem questione, mas o senhor deputado disse que também eu me apresento como exemplo de que aqui não existe nenhum perigo. Eu devo dizer que esta técnica de propaganda e esta técnica de remeter, de esconder, de branquear as dificuldades, é muito antiga e foi inaugurada há 48 anos atrás. Mas quero fazer aqui um paralelismo em relação àquela situação de há 48 anos atrás, que tem a mesma potência como a origem do problema, que é os Estados Unidos, quero aqui fazer um paralelismo com aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito, foi feito naquela situação e não está a ser feito na situação da Praia da Vitória. É que naquela situação os Estados Unidos assumiram a responsabilidade de proceder a testes e de rastrear anualmente a população. Todos os indivíduos são objeto de testes médicos para verificar para verificar se existem consequências para a população daquele acidente. 48 anos depois, isto continua a ser feito e pago pela potência norte-americana. E o que é que nós vemos na Praia da Vitória? É que se fazem testes, é que existem testes que mostram que existe material poluente, que existem riscos para a vida e que existem diversos de especialistas que dizem que as consequências só podem ser medidas a médio e longo prazo. E, portanto, nesse sentido, o que era obrigatório por parte deste governo regional e por parte do Partido Socialista que tem uma história e de brancamento deste processo, é que tivesse sido exigido aos norte-americanos aquilo que foi exigido também em Espanha, que foi a realização de testes à população, que foi o rastreamento destas situações que 48 anos depois, repito, ainda continuam a ser realizadas. E, portanto, nesse sentido, é verdade que durante muitos anos, e termino, Sra. Presidente, é verdade que durante muitos anos esta maioria, este governo e o Partido Socialista branquearam esta história e durante muitos anos não fizeram nada a partir do momento em que ela foi noticiada durante anos e anos a fio. E só depois, 5 ou 6 anos depois, é que o governo regional fez alguma coisa, mesmo assim, sem exigir, e termino, Sra. Presidente, sem exigir aquilo que foi feito em situações anteriores como aquela em que eu já referi. A única similitude é o nome propagandístico que o Sr. Deputado Berto Messias fez, como também fez um ministro franquista em Espanha em 1976. 1976.